Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um recheio de chocolate bem cremoso e econômico para bolo no pote. Então eu vou colocar aqui uma caixa ou lata, vocês podem usar a lata também, o leite condensado. Eu vou usar duas caixas, vou colocar a segunda caixa. Para cada caixinha de leite condensado eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo. A farinha de trigo vai ajudar a da textura, a cremosidade no meu recheio. Aí eu vou misturar aqui primeiro. Se você colocar amido, você não vai poder congelar o seu bolo no pote. Com a farinha de trigo não tem esse problema. Aqui eu tenho uma xícara e meia. Xícara, gente, medida padrão de 240 ml. Vou colocando aqui o achocolatado. Marca da sua preferência. Agora que eu já misturei bem o achocolatado, eu vou colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Por que eu tenho que acrescentar a manteiga ou margarina aqui nesse recheio? Porque eu não vou usar o creme de leite. Como eu estou fazendo um recheio mais econômico, eu preciso acrescentar mais gordura nesse creme aqui, porque o leite não tem a gordura que eu quero, para deixar cremoso. Se você for usar o creme de leite, você não precisa usar a manteiga ou margarina. E agora eu vou levar ao fogo, até ficar um creme bem homogêneo. Então, gente, é só ir mexendo. Fogo alto. Quando começar a ferver, aí abaixa o fogo. Então, gente, começou a ferver. Abaixo um pouco o fogo e vou mexendo sem parar. Estou usando a boca do fogão do meio, porque vai mais rápido. Gente, esse é o ponto que eu vou deixar para bolo no pote, ó. Parece que está muito mole, mas não está. Deixa eu desligar aqui o fogo. Vou mostrar para vocês. Você joga em cima, ele faz um morrinho. Ele demora a se misturar com os demais. Aqui. Porque o bolo no pote, ele tem que ter uma cremosidade, né? O recheio tem que ser bem cremosinho. E ele vai engrossar depois de frio. Olha que delícia. Meu bolo terminou de assar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse recheio de chocolate. Vocês podem fazer de brigadeiro, né? Coloca uns granulados em cima. Eu não vou mostrar a textura dele depois de frio nesse vídeo, porque eu vou fazer a montagem do meu bolo no pote. E vocês vão poder ver no próximo vídeo a textura desse recheio. Então, eu finalizo o vídeo agora. E não esqueçam de dar o like, gente. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti